Música Então gente, eu já cheguei, agora eu tô com a minha amiga Aí agora só falta a gente ir para o cinema Então vocês querem ver, vem comigo Música Então gente, a gente já chegou no cinema, ó Estamos na Anália Franca Depois que a gente foi assistir o filme, o congresso palmo e tudo A gente foi atrapalhar vocês, tá? A gente já chegou no cinema, não deu tempo de gravar E a gente tomou sua noite Eu não gostei muito do filme, mais ou menos Não é uma maravilha, mas é bom